Bom dia a todos os amigos e amigas que acompanham a live Café da Boca nesse sábado dia vinte e dois de maio de dois mil e vinte e um. A live Café da Boca para quem não é de Curitiba é uma versão online do Café da Boca Maldita de Curitiba que fica na rua quinze na rua Luiz Xavier que é também conhecido como Boca Maldita carinhosamente por toda Curitiba. Ponto de encontro de jornalista político professores advogados ativistas para falar de todos e de todos e principalmente trocar ideia acompanhando a nossa live aqui hoje nós temos a jornalista experiente Duruti Prados. Bom dia Duruti. Bom dia Carlos é um prazer estar aqui novamente para que nós possamos conversar com com a vereadora Sargento Tânia e com a vereadora Indiara. É um prazer tê-las aqui. Sejam bem-vindas. Exatamente. Nossa convidada especial de hoje é a Sargento Tânia Guerreiro que tem se empenhado na luta contra pedofilia contra pedofilia e vai falar hoje um pouco sobre esse assunto esse tema muito importante a conscientização prevenção contra abuso de abuso infantil e também a vereadora Indiara Barbosa que foi uma surpresa última eleição que conseguiu mais de 12 mil votos a vereadora mais votada de Curitiba também nós vamos conversar. Bom dia Tânia Bom dia Carlos Bom dia Dorothy Bom dia Indiara É um prazer estar com vocês Obrigado pela oportunidade de trazer a gente aqui para falar um pouco sobre essa questão que é tão tão difícil de ser falada tão dolorida e que causa tantas tantas cicatrizes Então eu agradeço pela oportunidade que vocês estão nos dando não só oportunidade para a minha pessoa mas para pais que precisam saber mais sobre isso Bom dia Indiara Bom dia Carlos Bom dia Dorothy também Bom dia a todos que estão nos acompanhando a minha colega Tânia Guerreiro que faz esse trabalho tão importante lá na Câmara de falar sobre esse assunto tão espinhoso mas tão necessário e é um prazer também estar com vocês falando sobre o nosso trabalho sobre os assuntos da cidade Eu que agradeço o convite também Bom antes de iniciar a live de hoje eu quero iniciar com uma frase filosófica de Immanuel Kant Tudo que você não puder contar como fez não o faça Se há razão para não contar há razão para não fazer Interessante Vamos pensar Pensamento profundo Na verdade é uma abordagem bem ética que eu acho que todos nós não importa qual profissão que exerçamos devemos seguir praticamente ao pé da letra Mas eu gostaria de começar conversando com a vereadora Tânia A senhora tem 35 anos de polícia militar e pelo que entendi desde o início da sua carreira uma das áreas que a senhora se especializou foi justamente no combate à pedofilia E não sei se eu entendi bem A senhora é a única sargenta que é especialista nessa área Sim, Dorothy Eu sou a única militar do país na área de pedofilia especialista nessa área Eu entrei na polícia e logo fui para o serviço de inteligência meu primeiro trabalho foi lá e lá eu fiquei 20 anos trabalhando ali e ali nós começamos a trabalhar com crianças desaparecidas porque eu não sei se vocês lembram teve uma época que desaparecia muita criança no Paraná ainda desaparece mas naquela época era um pouco um pouco pior né e daí nós começamos a trabalhar com isso e junto no pacote veio a pedofilia porque quando as crianças desapareciam que a gente encontrava a gente descobria o motivo pelo qual elas empreenderam fuga algumas eram levadas e a gente não conseguia trazer de volta nós temos muitos casos aí insolúveis né mas nós tínhamos alguns que realmente eles saíam por opção quando eles tinham uma determinada idade que eles já entendiam as coisas porque infelizmente o abuso ele ocorre a maioria grande maioria dentro de casa então quando eles percebiam que aquilo não era só um carinho e sim uma agressão né quando eles já tinham contato com outros colegas que percebiam que os outros não recebiam aquele mesmo tipo de carinho eles então fugiam de casa e para trazê-los de volta dava muito trabalho porque eles se recusavam a retornar para casa e nós não tínhamos muitas políticas públicas naquela época com relação a brigamento de crianças conselhos tutelares essa essa coisa atuante que hoje nós temos um pouco mais mas ainda está deficiente né então isso nos levou a trabalhar e posteriormente nós fomos convidados uma coisa vereadora eu estou meio assustada com a sua colocação a criança era dentro de casa digamos assim agredida sexualmente aí quando se trazia de volta tinha que se entregar novamente nessa casa sim não nós não tínhamos como como fazer de outra forma né eu sou comissária de menor voluntária então é sempre que possível a gente visitava as famílias sem avisar para ver como é que estava eu me lembro de uma ocasião que eu trouxe uma criança de de Itaienhé em São Paulo ela foi levada mas ela ela foi levada por um homem para para ela para manter relação sexual ela tinha se não me falha a memória nove anos na época e na noite que ela foi ser estuprada ela conseguiu fugir para as ruas e lá é um lugar meio deserto naquela época é praia e as casas são de pessoas que mantêm fechada mas algumas tinham os caseiros e uma das caseiras recolheu esta menina e e ficou tempo com ela e foi tão grave o que aconteceu com ela que ela ela bloqueou na memória dela ela perdeu um pouco a memória e ela não lembrava de onde ela tinha vindo e como o nosso movimento nacional em defesa da criança desaparecida e vitimizada nós divulgávamos muito o Brasil todo sabia nós fomos meio que pioneiro nesta área no Brasil e então a moça de São Paulo procurou e encontrou o nosso telefone e nos ligou e nós levamos assim em torno de dois meses tentando descobrir ela ela sabia que ela vinha deste estado mas ela não sabia informar nada e daí à medida que o tempo foi passando ela lembrou do nome do bairro que ela morava e aqui na nossa região metropolitana depois mais tarde ela lembrou que havia um comércio perto da casa dela onde estava escrito Brasil e você imagina o trabalho nosso procurando de comércio em comércio aquele tempo não tinha internet para a gente jogar no Google então nós íamos e procurávamos no bairro que ela mencionou até do importante é e também nas delegacias ver se tinha algum registro daquela criança que havia desaparecido e não tinha não tinha a mãe não se importou e aí nós descobrimos mais tarde ela descobriu que a mãe dela trabalhava em um lugar onde ela trazia bolacha para casa onde ela trazia pacotes de bolacha aí nós fomos até as fábricas de bolacha e conseguimos descobrir descobrir ali um senhor que era avô dela que trabalhava ali e que a mãe também trabalhou através do avô nós soubemos o nome da mãe aí localizamos com a informação do avô localizamos a mãe e fomos atrás dela e depois fomos com a mãe juntas trazê-la para de volta para Curitiba e ela não queria voltar porque a mãe ela costumeiramente trazia tinha assim um rodízio de padrastos ali na casa e ela era molestada era um barraco né era uma comunidade era um barraco e nesse barraco só tinha dois cômodos né a cozinha e o quarto que era separado por uma cortina então eles dormiam que ali todos juntos então foi entregue à mãe foi e lá onde ela estava na comunidade lá no lá na na praia todos os vizinhos ali começaram a se juntar comprar um uniforme para ela matricularam ela na escola sem documentos sem nada mas assim na questão de ah eu conheço a história eu conheço quem recolheu então a questão de amizade e ela já estava estudando ela tinha brinquedos ela tinha amigos era praia e ela estava muito feliz lá muito feliz lá talvez ela ela não disse mas talvez houvesse mais alguma coisa ali com a mãe e ela né mas trouxemos ela né era a nossa obrigação a gente fazia toda a documentação entregava e mais tarde ela me ligou pedindo para voltar ela queria que eu levasse ela de volta se eu podia pegar e chamar aquela tia que cuidou dela e devolvê-la e é claro que nós não podíamos não não nós não podíamos fazer isso nós fazíamos tudo de acordo com a lei e a lei dizia que para tirar da mãe teria que destituir do pátrio poder e nós não poderíamos pedir isso não não cabia a nós o nosso trabalho era trazer a menina de volta nós acompanhávamos sempre que podíamos mas levá-la de volta para para aquela mulher para aquela família não era nós não podíamos a não ser que o juiz determinasse e é claro a diferença hoje entre desculpe Carlos entre há 20 anos atrás onde havia essa grande dificuldade e um tipo de crime era cometido principalmente de abuso sexual para hoje em que a internet interfere diretamente qual que é a diferença de trabalho hoje hoje está veja bem são são duas searas está mais difícil nós pegarmos o jaguara do pedófilo aí eu até quero pedir desculpa porque quando eu vejo eu já falei e né então hoje está está mais difícil a gente pegar porque ele ele tem é mecanismo que o o protege né como a internet ele entra dentro das casas com mais facilidade nós estamos aí é os pais estão deixando as crianças muito à vontade na internet com a pandemia piorou um pouco sempre houve isso depois que veio a tecnologia depois que veio a internet depois que veio essa evolução aí é eles preferem porque eles acham que está dentro de casa está bem cuidado é melhor que estar na rua porque na rua está as drogas na rua está as pessoas malvadas mas dentro de casa também está e está entrando aí através do da internet então isso dificultou facilitou para eles e dificultou para nós por outro lado hoje nós temos leis um pouco mais rigorosa não é ainda o que eu quero eu quero muito mais isso ainda deixa muito a desejar mas facilitou um pouco mais do que eu trabalho com isso na verdade há 31 anos há 31 anos porque nós demoramos a perceber o verdadeiro motivo da fuga das crianças nós nós trabalhávamos além disso com todo tipo de crime organizado então aí eu fui me destacando nesse trabalho e fui ficou daí por minha conta e depois nós tivemos uma outra equipe e esse movimento nacional em defesa da criança desaparecida depois se fortaleceu antes eu já trabalhava com isso mas depois foi criado e se fortaleceu com o desaparecimento do Guilherme Caramesto e Burjos muito conhecido esse caso extremamente divulgado e não encontrado até hoje não encontrado exatamente ele desapareceu com a bicicleta ele estava brincando de bicicleta no jardim social que não tem muito movimento não tem assim muito comércio por ali principalmente ali onde ele morava era só casas são casas enormes são mansões que tem ali mas nós não encontramos nem a bicicleta nem parte da bicicleta ali tem um um córrego na frente entre a linha verde e o jardim social tipo assim é um riozinho um esgoto nós na época pegamos o corpo de bombeiro e foi dragado todo aquele rio todo 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 e objeto por objeto foi tirado lá de dentro lavado com jato d'água para ver se era alguma peça da bicicleta dele alguma peça de roupa a gente encontrou muitos ossos né mas era ossos de animais ossos mas a gente sem capacidade para saber né se aquilo ali era de uma criança ou não dependendo do tamanho né ia ia para os hospitais para fazer exame então foi um trabalho minucioso depois encontramos também um terreno baldio que tinha um poço e daí também foi esgotado esse poço e foi limpado tudo que tinha dentro todos os objetos porque os vizinhos jogavam muito lixo ali dentro daquele poço e a gente dragou tudo e limpou tudo e tirou objeto por objeto para pesquisar para ver se aquilo pertencia a uma peça de bicicleta do menino ou uma peça de roupa ou mesmo pedaço de osso alguma coisa assim então foi um trabalho muito intenso mas que infelizmente não trouxe pista infelizmente por um lado felizmente por outro porque se encontrasse um pedaço ali significava que ele tinha sido executado ali então nós além dele nós tivemos vários outros oi pois não não queria não cortar você só para continuar pegar o gancho esse caso ali do Guilherme eu lembro que a mídia toda divulgou e acompanhou até controvérsia porque há muitos casos que as crianças são levadas para o exterior para famílias que não tinham filhos e outros casos até de tráfico de órgão sabe lá como se faziam então existe muitas coisas ainda a ser investigada muitas coisas ainda encobertas eu até fiz uma matéria no Curitiba News sobre esse caso que a Polícia Federal suspeitava que tinha não sei quantos mais de 3 mil crianças que estavam no exterior principalmente na Europa eram levadas para a Europa e criou até na época bastante digamos comentário sobre essa matéria que eu fiz com base nos dados da Polícia Federal agora a pergunta que eu quero fazer é Tânia você que está muito tempo nessa luta e quando se fala em pedofilia pedofilia a gente já associa a pobre a vila mas a pedofilia ela está em todas as partes em todos os níveis sociais tanto é que nesse caso quando houve o caso da Raquel Genofre e eu lembro que a Polícia pesquisou investigou mais de 100 suspeitos e no meio entre esses suspeitos tinha inclusive político gente bacana que tinha dados nos seus computadores ou de alguma outra forma a polícia conseguiu chegar em vários suspeitos claro que não estava envolvido nesse caso mas tinha outros casos fale um pouco sobre esse caso sobre essa situação onde há envolvimento de pessoas também de outras camadas da sociedade não só da camada mais sofrida baixa como você acabou de contar essa experiência da menina que morava numa situação precária favela praticamente dificuldade mas também nos grandes condomínios também acontece então Carlos eu trabalhei no caso da Raquel Genofre e na época eu me lembro e naquela época quando desaparecia uma criança se levava 24 ou 48 horas para a polícia fazer um boletim de ocorrência e começar a trabalhar no caso que era um erro enorme enorme mas depois de algum tempo foi criada uma lei que é a lei da busca imediata ao desaparecido então hoje a criança e por outro lado nunca esteve escrita em lugar nenhum que tinha que esperar 24 ou 48 horas eles inventavam isso meio que criaram isso porque eles achavam deve estar em um vizinho deve estar em outro lugar mas não em 24 ou 48 horas a criança sai do país mas no caso Raquel Genofre eu trabalhei na época como eu disse e eu nas minhas investigações e na experiência que eu já tinha na época de trabalhar com criança desaparecida e crime de pedofilia eu disse que o agressor já tinha tido contato com aquela criança antes ela não era mais estranha para ele porque ele com certeza trabalhava na região ou morava na região e eu não estava errada porque ele realmente era porteiro ali na região e a última imagem que eu tive da Raquel ela olhando para atravessar a rua voluntários da pátria ali no centro ela olha em direção aonde vem os carros ela espera um pouquinho e logo ela passa então você vê que a pessoa que fez isso sabia até onde a câmera de vídeo ia denunciá-lo né então assim como todo o pedófilo ele estuda o local onde ele vai agir e ele não age assim a não ser que ele seja um pedófilo alheio porque nós temos sete tipos de pedófilo mas a sua segunda pergunta é sobre as classes sociais né com relação à pedofilia é olha Carlos não existe não existe o que existe e que eu tenho notado ao longo desses anos é o número maior de denúncia de pessoas com menor poder aquisitivo por conta de ter que levar essa criança em uma UPA quando ela está machucada em um hospital público e lá sempre tem o plantão sempre tem a guarda municipal ou a polícia militar que ela é acionada imediatamente e daí é feita toda aquela investigação porque nos casos de pessoas com mais poder aquisitivo eles têm o médico particular o psicólogo particular e eles mantêm ali um segredo já tradicional da família porque aquele médico foi médico do pai foi médico da mãe é um médico que é pago e muito bem pago então eles mantêm o segredo e aquela família por sua vez não denuncia porque senão o nome tradicional deles vai ficar aí sendo comentado na mídia nas redes sociais e outro motivo por favor conclua conclua as casas são mais distantes uma das outras e isso dificulta a denúncia de vizinhos porque as outras são mais amontoadas são mais próximas por exemplo um apartamento por andar ou o meu apartamento por exemplo é quatro no andar então qualquer coisa que acontece aqui o vizinho já vai saber assim como nas casas nos bairros então daí não só a denúncia vem por parte da equipe médica meu gato resolveu também aparecer na live o gato da minha filha não só o pessoal da equipe médica mas também os vizinhos e com a campanha que nós fazemos com relação a denuncie você não precisa se identificar pode ser anônimo e agora vai ser criado também um outro aplicativo que a Damares criou pelo ministério dela e nós vamos também trazer aqui para o Paraná qual é esse aplicativo facilita como é esse aplicativo esse aplicativo nós vamos lançar nas próximas semanas a gente vai ver se ela vem para fazer esse lançamento vai facilitar bastante vai ser vai ter pessoas de plantão já melhorou muito com a Damares lá porque ela está com uma equipe muito boa com pessoas que a gente conhece e que vai estar melhorando eu estive com ela essa semana no Rio de Janeiro e ela falou da da melhora que eles estão fazendo e que vem novidades por aí para proteger essas crianças nós estamos aguardando ela vai trazer esse aplicativo para nós daqui umas três semanas pelo que eu entendi mas vereadora o maior problema como a senhora colocou é o problema de quem é que faz a denúncia sempre tem que se aguardar que algum vizinho viu ou que algum conhecido viu ou numa situação mais grave que exija atendimento médico que esse médico denunciei muito bem a minha pergunta tem mais pessoas Dorothy só fazendo uma colocação né a minha pergunta é já que estatisticamente pelo menos as estatísticas que eu tenho conhecimento as vítimas normalmente são molestadas por pai mãe tio primo né ou um amigo muito íntimo da família são crianças que vão de três cinco seis sete oito anos são pessoas são crianças que em princípio não sabe para quem se dirigir não seria o caso de iniciar digamos assim de uma forma lúdica mas também para que não criasse traumas nas escolas e creches para que essa criança saiba para quem se dirigir ou mesmo para que essa orientadora da escola esteja preparada para observar e atender essas crianças depois da resposta da Tânia vamos ouvir também a Indiara fazer a pergunta o cara está aqui participando conosco e tenho certeza que ela também tem pergunta para a Tânia pois é e até se eu puder também posso contribuir um pouco assim com o debate eu não sou eu não sou mas é que eu entendi que não queria falar nesse assunto mas eu amaria ouvir ela também sobre isso eu falo que eu não sou uma especialista não sou uma especialista como a Tânia de jeito nenhum mas eu também já participei de situações já vivi isso e eu falo assim as crianças muitas vezes elas pedem a Tânia vai confirmar eu acho mas elas pedem socorro de alguma forma eu já vi situações que elas recorrem às professoras a gente tem falado muito isso até nesse momento com relação a volta às aulas então as nossas crianças estão aí no segundo ano longe das escolas e a escola é um lugar onde as crianças podem pedir ajuda para as professoras existe até um trabalho com as próprias professoras para que elas identifiquem essas situações às vezes na igreja então a criança às vezes que frequenta uma comunidade ela pede socorro para alguém na igreja para os vizinhos eu acho que esse assunto é muito importante que a gente fale sobre ele cada vez mais para quando acontecer a gente esteja preparado para ir para o lugar correto para seguir o lugar correto e como a Tânia falou caso a gente desconfie de alguma situação a gente mesmo às vezes estando de fora faça a denúncia eu falo assim a questão de violência contra a mulher que também é um assunto importante eu já passei por situações de que eu não sabia o que fazer presenciei ouvi enfim do lado de casa e não sabia o que fazer e não cheguei a denunciar e depois de tanto a gente ver na TV de tanto se falar sobre o assunto e a gente se conscientizar de que a gente pode agir de que a gente pode denunciar de que a gente pode prevenir um crime a gente também interfere nisso e fala sobre isso né Tânia acho que por isso a importância da gente estar conversando sobre esse assunto exatamente é esse meu berro de socorro quanto mais a gente fala quanto mais a gente grita alguém ouve agora a pergunta da Dorotinha importantíssima Dorotinha nós contamos e a esperança está na escola um dos projetos de lei nosso é para capacitação né Indiara eu fiz esse projeto de lei para capacitação de todos os professores não só professores mas toda equipe pedagógica e não só equipe pedagógica mas a tia da limpeza a tia que serve a merenda a tia que cuida do portão ela vai perceber a mudança de comportamento porque nas minhas palestras na minha capacitação eu ensino até o olhar da criança o andar da criança o sentar dela a participação dela na escola a maneira que ela come a merenda quantas vezes ela vai no banheiro e esta criança não fala que está sendo abusada é muito raro quando ela fala ou é para uma amiguinha que se essa amiguinha tiver preparada ela pode contar para a mãe dela mas ela pede socorro no comportamento o lugar tudo tudo no comportamento no desenho que ela faz e esse nosso projeto de lei é para tentar minimizar um pouco diminuir um pouco esse número capacitando esses mestres esses professores que é a esperança da criança sabe por que Dorothee Carlos e Indiara 90% das mães são coniventes 90% delas sabem sabem eu atendi um caso onde ela olhou para a menina na minha frente e falou olha aí o que você fez com o meu casamento você destruiu o meu casamento essa menina tinha 7 anos de idade e ela estava sendo abusada e a escola me chamou por causa do comportamento dela e nós chamamos a mãe aí o que que acontece esta criança é tirada daquela escola e vai para outra então o professor tem que saber o que ele tem que fazer quando isso ocorre de que maneira ele tem que notificar a secretaria de educação o núcleo regional de educação o ministério público o conselho tutelar a gente porque nós estamos aqui para isso é para isso que eu vi sabe existem casas para receber essas crianças porque quando é dentro de casa e você tira do meio em que ela está sendo abusada ela tem que ser colocada em algum lugar que ela receba não somente atenção mas acompanhamento psicológico e algo que dê continuidade à vida dela nós temos lugares para receber essas crianças nós temos lugares essa semana foi abrigada três crianças a mais nova tinha cinco anos três irmãos é infelizmente nós não temos o que nós gostaríamos de ter é por isso que eu me tornei vereadora porque eu quero fazer a diferença porque enquanto eu estava só policial militar ninguém me escutava eu era uma voz num deserto como dessas crianças uma voz que gritava enxugava gelo e não saía do lugar por isso que eu me candidatei à vereadora porque eu quero fazer a diferença eu quero poder acompanhar essas crianças a evolução delas porque assim tem que ter todo um tratamento separado quando há ocorre casos de que a mãe não é conivente que são 10% apenas que não são coniventes e que ela manda o jaguar embora se for ele o agressor ou o vizinho ou quem seja ou se ele é doméstico ou se ele tem ligação doméstica que aí nós temos 90% dos casos de pedofilia então quando ela fica com a criança eu acompanho acompanho diariamente de como ela tem que cuidar o que ela tem que fazer o que ela tem que tudo tudo eu acompanho e não largo dela enquanto essa criança não estiver bem sabe a gente uma pergunta antes de fazer antes de passar para a Indiara eu quero começar sobre a Indiara só dentro desse assunto mesmo a vereadora Tânia diz eu acompanho eu faço aqui em Curitiba como a senhora vê essa situação para apoio nos outros municípios apesar que o vereador não faz leis para outros municípios mas tem alguma informação como é que fica essa situação nos outros municípios em que não tem todo esse acompanhamento o que poderia ser feito não na verdade eu trabalho no país todo eu acompanho casos de pedofilia no Brasil todo e fora do Brasil e fora do Brasil também eu tenho semana retrasada eu encerrei um caso no Canadá então a gente acompanha o nosso telefone é divulgado e as pessoas nos procuram então nesses casos eu acompanho familiares de outras cidades de outros estados mas não existe políticas públicas em estado nenhum eu trabalho no Brasil todo gente desde a barranca do Rio de Magia até nas grandes capitais ninguém se importa é por isso que nós estamos berrando para que a igreja se importe para que os políticos se importe para que o governo agora com a Damares lá está se importando mas até então nós não tínhamos nada a respeito porque como é um crime que ocorre entre quatro paredes e se perpetua no silêncio às vezes se torna um segredo familiar ali e quando vem a público demora muito esses dias eu fui chamada para ser ouvida de um caso que fazia 12 anos que eu tinha atendido aquela ocorrência o pai era o agressor e a mãe era conivente então meu Deus do céu 12 anos tem que ser mudada a legislação nós temos que gritar alguém tem que nos ouvir nós temos que mudar isso para que se puna para que se tire de casa porque em certas ocasiões a criança é punida duplamente quando ela sai do habitat natural dela e vai para uma instituição no caso de algumas crianças é melhor oi desculpe imagina eu falei para você não mas assim eu acho que é um problema extremamente como a gente falou relevante o teu trabalho é muito importante o trabalho de nós políticos é muito importante nesse tema mas é um trabalho também da sociedade da sociedade cada vez mais falar sobre esse tema depois até a gente como vereador ainda não teve a oportunidade de se encontrar muito presencialmente porque esse ano a maioria das sessões foram remotas mas eu vou te contar depois um caso eu passei a minha infância em Rondônia eu morei até os 14 anos lá em Rondônia no norte do país e já passei já conheci famílias que se envolveram com casos bem também desse estilo que você conta bem escabrosos e eu vejo como que a sociedade também se organiza e se junta para resolver esses problemas então já presenciei situações que por exemplo uma situação que uma criança passou por isso ela pediu primeiro socorro na igreja ela falou e aí pediu para sair de casa e aí outras pessoas acolheram e ela foi adotada por outra família ela saiu da casa então assim a sociedade se organiza e por isso que eu acho que mais é importante o teu papel na Câmara falando sobre esse assunto mas mais importante que isso é a sociedade se conscientizar desse problema para denunciar quando é o caso para encontrar soluções também a gente também acolher essas crianças a gente acompanhar essas situações para diminuir esse problema e outro ponto até que eu ia só comentar em relação ao momento atual em relação até com a minha pauta o que a gente está discutindo também na Câmara muito é questão das aulas então essa como a Tânia falou a escola é um dos lugares em que se identifica o problema porque a criança dá sinais na escola esse caso que eu ia contar para você até foi na escola que eles identificaram a professora identificou uma situação atípica isso há muitos anos atrás há mais de 15 anos atrás e denunciou então pensa agora que as nossas crianças principalmente nas escolas municipais estão há mais de um ano longe das escolas é mais um problema ou às vezes estão sozinhas em casa quando os pais precisam trabalhar então esse é mais um tema importante para a gente estar acompanhando também o retorno seguro que seja seguro na pandemia mas o retorno seguro às aulas porque também é uma forma da gente acompanhar esse problema da pedofilia eu quero fazer mais uma pergunta para a Tânia e depois eu quero começar a conversar com a Indiara a pergunta que eu quero fazer Tânia é a seguinte o perfil do pedófilo ele é uma pessoa doente ele é uma pessoa com desvios de caráter ou ele foi uma pessoa abusada o que seria esse pedófilo porque ou é cultural isso porque até pouco tempo o abusador ele abusava e se gloriava para os outros de que aproveitou da criança graças a Deus que temos aí pessoas como você como o senador Malta que também foi um guerreiro batalhador no sentido de defesa das crianças e proteção às crianças no Senado da República que também foi difícil quebrar essa esse ciclo vicioso que acontecia na sociedade brasileira fale um pouco sobre isso então eu fiz uma palestra no Caribe e lá era cultural em uma ilha do Caribe era cultural isso tinha meninas de 14 anos grávida já com um bebê no colo 14 anos assim assustador segundo as informações que eu levantei lá era cultural agora voltando para para o caso que você perguntou o pedófilo ele não tem perfil específico você pode conviver com um sendo ele filho pai irmão mãe irmã mulheres também são pedófilas só que no número menor o número maior são homens o pedófilo ele ele não tem profissão que o modifique ele não tem credo ele não tem ah não porque foi educado de maneira violenta ou foi abandonado quando era pequeno não nada disso é indicativo que eles se tornem pedófilos mas de 25 a 30% das crianças abusadas hoje podem se tornar pedófilos amanhã eu tenho casos agora em andamento de criança de 3 anos tentando abusar da outra não para sentir prazer mas para repetir o que estão fazendo com ela ontem eu peguei um caso de uma de 5 anos de um menino de 5 anos tentando fazer sexo com o bebezinho irmãozinho dele então o que que acontece ele repete isso ele está repetindo o que fizeram com ele a criança ela não cria um quadro sexual explícito ela copia nesse caso aí ela está fazendo porque ela dorme no quarto da mãe com o pai o que é extremamente errado porque daí a criança queira ou não assiste ali o pai e a mãe naquele momento íntimo mas ou a criança faz isso por conta deste quadro ou dão a ela acesso a material pornográfico o que é agressivo ou abusam dela então ela está só repetindo mas eu estou falando assim da criança que repete isso mas o adulto pedófilo ele tem vida sexual normal ele pode terminar de manter relação sexual ele vai tocar de uma criança se ele tiver acesso e outra coisa não importa o grau de parentesco ou de amor que ele tenha por essa criança se é sobrinho dele se é primo se é neto se é menino ou se é menina também não importa o importante é ser criança e ter ausência de pelos e ter e ter o corpo pequeno porque se fosse só ausência de pelo ele pegava uma pessoa baixinha de estrutura baixinha e mandava se depilar mas não a inocência que esta criança exala é que desencadeia esse desejo dele agora o senhor me perguntou se ele é doente eu até não gosto muito de falar sobre isso porque eu acabo pecando e depois eu tenho que me ver com Deus para mim ele é vagabundo ele é vagabundo porque ele sabe o trauma que ele vai causar nesta vítima que é quase que irreversível se ele foi abusado ele tem conhecimento se ele não foi abusado e se tornou pedófilo porque teve oportunidade de tocar em uma criança porque é vagabundo mesmo ele vai tocar de qualquer jeito então eu não vejo outro título para ele se não já agora vagabundo e sem vergonha outra coisa então as penas são muito pequenas para quem é condenado por pedofilia insignificante é o pedófilo ele tem duas formas de parar de agir duas formas de parar de agir eu não vejo outra forma ao longo do meu tempo de trabalho eu vi as duas formas cadeia e cemitério não tem cadeia e cemitério ele para de agir o tempo que ele está encarcerado e depois de morte é capaz de abusar do capeta porque isso não tem jeito então por isso a nossa luta para tornar as leis mais rigorosas a lei se tornou um pouquinho melhor em 2009 depois em 2013 quando veio a lei Joana Maranhão que deu uma melhorada na questão do tempo porque antigamente prescrevia-se o crime quando a vítima completasse 19 anos prescrevia o crime aí com a lei Joana Maranhão hoje ela pode denunciar até 20 anos após ela completar 18 então até os 38 anos isso isso em 2013 mas o código penal sofreu uma mudancinha em 2009 mas não é o que eu queria agora foi para de 8 a 15 anos antes era de 6 a 10 e pegava uma carona no 213 que é o estupro agora veio para o 217 A que é estupro devulnerável mas a pena ainda é insignificante a minha luta é para tipificação do pedofiliano no código penal nós tivemos essa semana com a Damares como eu disse e ela vai nos ajudar com relação a isso ela vai mudar isso e nós estamos pedindo com dois três anos ele está na rua por causa de um incesto da pena e precisamos de uma lei mais na rua o que nós percebemos que realmente a lei é branda e precisamos justamente que o congresso aprove uma lei mais dura que cobre e que o pedofilo sinta o peso da sua irresponsabilidade da sua agressão da sua violência mas agora esse assunto dá para ir umas boas horas conversando porque é muito interessante pena é que as mídias deram um pouco ênfase para esse assunto deveriam dar mais ênfase infelizmente parece que não é interessante para as grandes mídias nisso porque eu tenho observado que pouco espaço tem dado nessa semana que é a semana de defesa contra o abuso infantil mas vamos mudar um pouco de assunto e quero falar um pouco sobre a Indiara ela está aqui conosco era para ser meia hora com a Tânia e meia hora com a Indiara e acabamos ultrapassando aí o nosso tempo mas eu quero ouvir da Indiara um pouco da vida dela a história eu sei que a Indiara é uma contadora auditora de grandes empresas de multinacional mas também se dedicava ao serviço voluntário eu quero ouvir um pouco dela conhecer um pouco a Indiara o que foi o grande a estratégia dela para surpreender toda com essa votação magnífica de mais de 30 mil votos com você Indiara Obrigada Carlos mas realmente a gente estava tendo uma aula aqui com a Tânia e eu concordo que esse tema que a gente falou até agora é muito importante e até complemento acho que além das leis o que a gente precisa também é justiça porque a justiça no nosso país é muito lenta e pouco efetiva não adianta só ler se ela não for cumprida então a gente também vai estar trabalhando para isso então falando um pouquinho sobre mim agora e até assim enquanto a Tânia falava eu também refletia e eu falo que um dos motivos que me levou também para a política foi esse de querer melhorar a sociedade e querer que outras crianças e que outras pessoas tenham oportunidades como a que eu tive eu falo que de vez em quando eu cito um documentário que se chama assim Nunca Me Sonharam que ele fala sobre crianças que os pais nunca sonharam crianças muito pobres enfim que não tiveram oportunidades e que nunca planejaram a vida nunca pensaram sobre o futuro e graças a Deus eu a minha mãe sempre investiu muito na gente minha mãe meu pai na nossa educação e sonhou sonhou que um dia eu ia fazer uma faculdade trabalhou a vida inteira para que a gente tivesse um futuro brilhante enfim que a gente tivesse um futuro e quando eu vejo esse tipo de criança esse tipo de história que a mãe não está nem aí que prejudica a criança ou que enfim nunca planejou o futuro eu penso nisso que a gente também quer que as crianças tenham mais oportunidades isso foi uma das coisas que me motivou a entrar na política também como você falou eu sou formada em administração e contabilidade sou auditora contábil trabalhei durante 13 anos em uma empresa multinacional de auditoria fazendo auditoria em grandes empresas em outros países também viajando e tudo mas por outro lado eu sempre fiz também trabalho voluntário então já atuei bastante na igreja no movimento escoteiro já fui escoteira e na própria empresa a gente também tinha uma área de responsabilidade corporativa que a gente fazia cursos para jovens em duas comunidades carentes aqui em Curitiba cursos de finanças pessoais é um tema que eu gosto muito finanças e acho que as crianças também não aprendem como cuidar do próprio dinheiro e fiz vários trabalhos nessa linha e aí eu tinha essa vontade poxa um dia eu quero entrar para a política eu acho que a política é uma forma de contribuir para a sociedade ajudar as pessoas de forma mais significativa e vendo cenários que a gente tem eu falava assim poxa esses caras muitos dos que estão lá não me representam mas não adianta só reclamar se a gente acha que pode mudar que pode melhorar e fazer diferente a gente precisa se envolver e eu falo eu brinco tirar os que não estão bons os que estão roubando de lá e colocar a gente honesta eu acho que esse é um dos nossos papéis também mostrar que dá para fazer política séria de forma diferente para que a gente consiga melhorar realmente a cidade o país foi isso que me motivou um dos pontos principais da sua campanha e pareceu-me que também um dos principais objetivos seu foi uma frase que está impressa inclusive foi divulgada de que há excesso de leis e a senhora pretendia reduzir o número dessas leis porque muitas são extremamente inúteis nesse curto período conseguiu derrubar alguma lei ou eliminar na Câmara? estamos trabalhando para isso então assim a gente fala os meus dois principais focos de campanha um é fiscalização fiscalização da prefeitura que é um dos principais papéis do vereador e o outro é empreendedorismo melhorar o ambiente de negócios e aí entra isso das leis hoje a gente tem muita lei a gente acha que vai resolver o problema com a lei por isso que eu falei que não adianta só ter a lei precisa ser cumprida ser efetiva e a gente tem lei para o empreendedor para o comerciante para as pessoas que mais atrapalham do que ajudam que são as leis inúteis leis obsoletas então o nosso trabalho nessa área se resume em dois um é tentar não deixar passar e votar contra leis que a gente acha que vão mais atrapalhar do que ajudar e o outro é revogar leis inúteis então já existe na Câmara uma lei que busca revogar mais de 3 mil leis isso é uma lei de um outro vereador da legislatura passada então a gente vai estar presente nessa comissão dele para juntos fazer essa revogação e até trazer mais leis que a gente também já mapeou além dessas 3 mil essas 3 mil são leis mais obsoletas que não tem sentido nenhum mais que às vezes fala sobre uma coisa que nem existe mais e trazer mais leis mais leis inúteis que podem sim ser revogadas a gente pretende trabalhar bastante nessa parte da desburocratização a gente sabe é conhecido que no Brasil o empreendedor encontra muita dificuldade para empreender seja para abrir uma empresa seja para manter é muita burocracia muita régua e o que a gente quer é justamente mapear o que mais atrapalha a vida do empreendedor as leis os procedimentos as regras para que a gente consiga simplificar isso então essa é uma frente que a gente está trabalhando fortemente na Câmara já de concreto ainda não ainda foi pouco tempo são 5 meses quase 5 meses de mandato mas a gente já está nessa comissão e a gente está lá todo dia falando contra as leis que mais atrapalham do que ajudam falando em atrapalhar esse decreto do prefeito não está atrapalhando os mercados o comércio os bares restaurantes muita gente fechando muita gente abrindo falência com certeza os vereadores estão fazendo para impedir que o prefeito continue agindo assim com certeza a gente está lá criticando essa semana inclusive nós protocolamos um pedido justamente quais são as evidências científicas que suportam essas medidas então a lei federal que autoriza o prefeito no caso dessa pandemia a fazer um decreto impondo restrições ela determina que essas restrições devem ser emitidas devem ser feitas com base em evidências científicas então quais são as evidências que suportam essa lei nós já questionamos nós já fizemos requerimentos e isso antes já a gente já fez há um tempo atrás um requerimento em relação a questão dos supermercados pedindo para abrir o supermercado aos domingos porque a gente entende que fechar o domingo já é ruim porque aglomera no sábado agora essa semana o prefeito veio com essa nova que não tinha sido decretada ainda desde o início da pandemia de fechar os sábados então as pessoas que trabalham durante a semana vão aos supermercados à noite ou nos finais de semana e aí como você falou aglomera na sexta-feira aglomera durante a semana e a gente está vendo também continuamente aglomerações nos ônibus então por um lado você impõe restrições severas às pessoas de poder trabalhar de poder abrir o seu comércio e poder ganhar o seu dinheiro para o sustento da sua família e restrições a gente de ir no supermercado você impõe que a gente aglomera em um dia para não aglomerar no outro as pessoas se aglomerando nos ônibus não tem lógica então a gente está a Tânia está acompanhando aí a gente está continuamente batendo Tânia o que a senhora pensa desse fechamento do sábado e domingo olha eu na verdade eu acho que teria que deixar aberto porque isso é uma faca de dois gumes se fecha sábado e domingo ontem por exemplo eu trabalhei até tarde e vim louca para casa porque eu precisava comprar as coisas e hoje não ia estar aberto nem amanhã os supermercados estavam cheios né lotados então isso como eu disse é uma faca de dois gumes fecha sábado e domingo para proteção mas as pessoas correm ao supermercado durante a semana né então é uma coisa que é bem complicado né eu achava que teria que ter aberto inclusive nos domingos para que as pessoas que trabalham durante a semana possam lá fazer sua compra no domingo e não é na verdade não é no comércio e sim nos ônibus o problema nós até protocolamos um um projeto onde pedia que 50% apenas é da capacidade dos ônibus é fosse usada e que se passasse disso houvesse uma multa para empresa de ônibus então ela teria que colocar mais ônibus nas ruas para que não houvesse tanta contaminação eu viajei essa semana de avião e naquele nas poltronas onde tem três lugares os três lotados eu não poderia levantar totalmente lotados um absurdo a situação em ambiente dorote eu acho até em linha com isso que a Tânia também está falando o principal que a gente não pode esquecer é assim a gente está vivendo uma crise de saúde tem um vírus que é perigoso os hospitais estão cheios então a população tem que ficar mais em casa seguir as regras para que a gente não aumente os casos acho que isso é importante deixar claro a gente defende que todo mundo sai na rua e tudo não as pessoas tem que ter responsabilidade só que eu entendo que se a prefeitura explicar demonstrar os motivos e fizer uma coisa com coerência ela vai conseguir o comprometimento da população isso que é o mais importante as pessoas precisam entender isso e respeitar só que com essas medidas meio sem sentido e sem explicar sem dialogar com as pessoas o que a prefeitura está conseguindo é o contrário as pessoas estão ficando indignadas nervosas enfim não concordam e brigando com relação a essas medidas então vamos lembrar que sim a gente precisa continuar seguindo os protocolos de saúde o vírus está aí os hospitais estão cheios e a gente não quer que a situação fique insustentável e principalmente que mais pessoas venham a falecer dessa doença tão terrível então acho que isso é importante ficar claro muito bom só mais uma coisinha restringiu-se o número de ônibus não deveria estar toda a frota na rua ao mesmo tempo deixar ampliado o máximo o horário veja quando eu digo ampliar a frota ampliar o horário não estou dizendo que é para as pessoas todas irem para a rua mas para facilitar que as pessoas não se cruzem tanto e sempre estar restringindo restringindo com certeza com certeza isso é é o básico como a Tânia falou a gente tem discutido isso frequentemente na Câmara ela já apresentou projetos sugestões ao executivo nessa linha nós já aprovamos na Câmara também esse tipo de sugestão e inclusive foi convocado essa semana o presidente da URBIS para estar na Câmara eu acho que ele não vai estar essa semana porque essa semana a gente vai receber a secretária de Saúde e o secretário de Finanças vai ter duas audiências se eu não me engano provavelmente na próxima semana a gente vai estar recebendo o presidente da URBIS para estar discutindo esse assunto dos ônibus mas é um assunto que nós temos acompanhado pressionado inclusive outros setores da sociedade associação comercial o próprio Ministério Público também tem se manifestado em relação a esse ponto dos ônibus é extremamente relevante e continua ainda os ônibus cheios é um absurdo e a gente está cobrando em relação a esse ponto bom acho que é muito interessante tanto o assunto da pedofilia que foi conversado aqui com a Tânia com a experiente guerreira em defesa das crianças e também da Indiana da Indiara Indiara me fala um pouquinho também já que ultrapassamos mesmo o tempo e você quase não teve seu tempo sobre o teu partido seu partido veio de repente surgiu o Novo e mostrou porque veio e surpreendeu fale um pouco porque parece que o Novo ele tem um critério diferenciado em relação aos outros partidos sim obrigada Carlos pela pergunta acho que é uma excelente oportunidade para a gente falar um pouquinho mais o Partido Novo tem essa ideia que é um pouco do que eu tive de que a gente não estava satisfeito com os políticos atuais e que a gente queria realmente mudar a política então assim como eu a maioria dos políticos são pessoas de fora da política são pessoas que vieram da iniciativa privada mas que tem esse objetivo de realmente fazer diferente e o partido ainda é pequeno ainda está crescendo nós temos em torno de 50 mandatários no Brasil todo uns 30 vereadores 20 e poucos deputados federais temos um governador de Minas Gerais e um prefeito aqui de Joinville pertinho da gente e todos eles na Câmara dos Deputados a gente tem oito deputados federais e eles estão demonstrando realmente que é possível fazer política de forma diferente uma das nossas bandeiras é reduzir os privilégios dos políticos então todos nós não usamos a maioria dos benefícios que os políticos têm aqui em Curitiba não são muitos aqui na Câmara mas a gente não usa carro oficial gasolina reduz o número de assessores então a gente entende que dá para fazer mais com menos são maneiras que a gente está mostrando na prática que é possível e o Novo também tem muito forte esse compromisso de que a gente precisa de um Estado menor de que a gente não é pobre por isso a gente precisa de um Estado maior ainda é o contrário a gente tem um Estado muito grande e por isso a gente é pobre a gente precisa reduzir o tamanho do Estado pagar menos impostos e ter mais eficiência na gestão pública e eu acho inclusive que essas ideias do Novo foi o que fizeram inclusive como você mencionou na fala anterior que eu tivesse essa votação expressiva então uma pessoa desconhecida que não tem sobrenome político que não é conhecida que nunca se envolveu com política mas a sociedade de uma forma geral não está satisfeita com os políticos atuais com essa questão de famílias na política as pessoas querem gente nova só que às vezes não tem opção não tem opção então continua votando nos mesmos e aí quando vem pessoas novas com currículo realmente comprometidas a fazer diferente elas abraçam quando conhecem elas abraçam eu acho que foi o que aconteceu no meu caso é o que o Partido Novo está fazendo a gente sabe que não é fácil entrar na política para fazer diferente desde que a gente assumiu tem gente que não está satisfeita com isso lá os políticos tradicionais enfim as pessoas não estão satisfeitas estão nos atacando continuamente mas é para isso que a gente entrou para fazer diferente a gente tem coragem quer realmente mudar e vamos continuar levantando as nossas bandeiras essas bandeiras de economia de reduzir a quantidade de leis de fazer leis mais baseadas em dados em ciência e não só para leis só para inglês ver é isso que a gente defende na Câmara e vai continuar muito interessante só para você ter ideia o que a Indiara está falando Assembleia Legislativa do Paraná gasta em torno de 750 milhões por ano um deputado tem em média 22 assessores e tem deputado lá dentro que tem comissões e chega a ter 53 assessores quando acho que 7 seria o ideal no entanto são cabos eleitorais que são abrigados dentro de gabinete muitas das vezes nem estão no gabinete são fantasma recebendo salários exuberantes de 15, 20, 30 mil reais por mês então dentro disso que você falou um deputado do novo hoje tem que medir em decessores certo então é exatamente o que você falou exatamente essas coisas que nós somos contra aqui em Curitiba falando um pouco da câmara já é um número até reduzido em relação a outras câmaras do Brasil tem câmara em Rio de Janeiro Salvador que um vereador pode ter 30 20, 30 assessores aqui em Curitiba um vereador pode ter 7 na câmara nós eu e a outra vereadora do novo que também foi eleita nós temos 5 a 6 a gente tem 5 cada uma e mais uma que atende as duas então a gente já reduz os cargos a maioria dos vereadores deputados do novo também tem um número bem reduzido varia dependendo da câmara mais 7 no máximo 10 assessores e a gente está mostrando que dá para fazer mais com menos esse é o objetivo ter um custo mais baixo e um gasto mais eficiente então são essas bandeiras que a gente levanta a câmara de vereadores também desculpa Carla a câmara aqui em Curitiba também tem um custo alto e o que a gente se questiona é isso às vezes o vereador está lá votando nome de rua votando mês comemorativo homenagem a semana inteira então qual é o custo quanto custa isso para o contribuinte que trabalha tanto para pagar o imposto que é o que paga o custo da câmara então a gente precisa ser mais eficiente a gente precisa agregar mais trabalho para a população parabéns vereadora parabéns pelo seu trabalho parabéns para o teu partido que tem essa proposta muito interessante de reduzir a máquina do estado parabéns mesmo e que o povo entenda isso nós estamos encerrando a nossa live a Tânia Guerreira já se encerrou ou caiu não sabemos o que aconteceu se foi algum problema técnico porque nós estamos ultrapassando o tempo regulamentar o assunto teu é muito importante podemos convidar você outra vez porque o tempo foi curto para você e tão interessante a tua conversa o teu papo do teu partido trazer isso de volta para o povo para o público bom você que está nos assistindo ainda apesar do horário já está ultrapassado dá um like aí compartilha com seus amigos e vamos acompanhar a live Café da Boca que é uma live do Curitiba News do jornal Curitiba News já vamos sair para quase um ano de live todos os sábados 11 horas aqui na live Café da Boca bom obrigado Tânia Guerreiro que não está aqui conosco mas obrigado vereadora que participou gentilmente e falou muito bem sobre a pedofilia no Paraná e no Brasil um assunto importante que deve ser falado todos os dias não só uma vez por semana no ano durante o ano e também agradeço a vereadora Indiara Barbosa que gentilmente atendeu o nosso convite Indiara e obrigado e pena que a gente ouviu um pouco você queremos ouvir mais você obrigado a jornalista experiente Dorothee Prado pela tua participação também agora um minuto eu estou agradecendo vocês mas eu vou dar um minuto para finalização um minuto para você e um minuto para Indiara ok eu só quero agradecer a vereadora Tânia que saiu pelo assunto e pela briga que ainda que deve ser continuada e obrigada a vereadora Indiara inclusive o aspecto com relação ao empreendedorismo é um assunto de veras importante tanto que o Carlos estava me dizendo que acho que esse fim de semana teremos alguém do SEBRAE abordando os aspectos justamente dessa área né excesso de leis dificuldades e a necessidade de treinamento das pessoas então muito obrigado pela gentileza de ter participado conosco obrigada Carlos Dorothee eu que agradeço fico à disposição também podem me convidar conseguindo participo em outro e agradeço também pela oportunidade de falar sobre esses temas concordo que são muito importantes tanto o tema levantado pela Tânia né e nós vamos juntos nessa briga também além da fiscalização empreendedorismo também defendo muito a questão da educação básica né e acho como eu expliquei acho que se relaciona com esse tema também e Dorothee vou até pesquisar nós estamos sempre em contato também temos um bom contato com o pessoal do SEBRAE acho que é muito importante sim esse tema do empreendedorismo e da educação empreendedora também né o brasileiro precisa muito disso então agradeço a oportunidade convido também quem ainda não me conhecia para acompanhar os nossos perfis lá nas redes sociais obrigada Tânia voltou para falar o finalzinho eu trabalho para voltar foi uma correria foi uma correria que eu não conseguia voltar aí eu tentei voltar pelo celular e não pelo Face e daí não conseguia só e eu sou meio analfabeta vim para o daí minha filha me ajudou aí eu consegui um minuto um minuto para a continuação final então Tânia para nós encerrarmos a nossa live ah eu agradeço pela oportunidade Carlos Dorotty Indiara porque nós precisamos mesmo falar nós precisamos ser ouvidos e a única forma né é assim já que nós não temos né outra oportunidade se não pelas redes sociais eu gostaria de convidar também o pessoal para fazer parte eu tenho sete Facebook uma fanpage e uma um insta arroba sargento Tânia Guerreiro tem bastante coisa no YouTube e pode as denúncias podem ser feitas lá também tá os pedidos de ajuda pode ser feito lá eu nunca nego eu sempre estou à disposição é esse meu respirar né é essa minha a minha missão dada por Deus e eu quero continuar trabalhando com isso aqui ou aonde Deus me colocar né então eu eu agradeço a Dorotty agradeço Carlos Indiara conto com a tua ajuda lá também né nós somos parceiras e conto com a tua ajuda lá nos nossos projetos porque o objetivo é a proteção da criança é pra isso que estamos aqui obrigada a vocês Deus abençoe bom pra semana que vem nós estamos pré-agendado com o vereador Pierre que é o líder do prefeito e também com o diretor da associação comercial do Paraná que vai falar sobre empreendedorismo durante a pandemia uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando que Deus abençoe até a próxima semana